Meu nome é Elisabeth, eu descobri que eu tinha câncer de mama aos 36 anos de idade e foi através de um autoexame. No dia seguinte que eu percebi o nódulo na mama direita, eu fui ao médico onde ele pediu exames complementares como mamografia, ultrassom e depois a biópsia e foi diagnosticado um carcinoma ductal invasivo. Nesse dia o chão caiu para mim, chorei muito, mas em nenhum momento eu desanimei, eu pensei muito na minha família e principalmente na minha mãe, que eu tinha que ser forte para que ela não sofresse. Aí foi marcada a cirurgia, eu fiz uma mastectomia total do mama direita, eu fiz oito meses de quimioterapia, então passei por todo aquele processo, fiquei careca, passei mal, engordei, todos os sintomas durante o tratamento e pós-tratamento também. Mas, assim, eu acho que foi a fase mais feliz da minha vida, porque eu aprendi a dar valor na minha vida, aprendi a dar valor às coisas pequenas da vida, coisas que normalmente a gente não presta atenção e aprendi a deixar de lado os problemas. Não deixar de lado, mas assim, ter uma visão diferente dos problemas, não aumentá-los. Depois de um ano eu tive que fazer a teromastectomia da mama esquerda e fiz a reconstrução mamária, porque eu fiquei sem a mama durante um ano. Então, assim, eu acho que o câncer me ajudou a ser uma pessoa mais forte, mais determinada. Eu acho que independente da religião você tem que ter fé e uma coisa que eu digo para as pessoas que estão passando por isso, que assim, não desanime, tenha persistência, seja forte, independente dos problemas durante o tratamento, do sofrimento que a gente sabe que sempre tem, mas assim, você consegue, você vai conseguir vencer, passar por tudo isso. E uma coisa que falaram para mim quando eu descobri que eu estava com a doença, me fizeram uma pergunta que eu levo até hoje para a minha vida, se eu gostaria de ser a vítima ou a dona da situação. E naquele momento eu decidi que eu iria ser a dona da situação. E até hoje, qualquer problema que eu enfrente, eu penso nisso e eu penso, vou ser a dona da situação, vou vencer. Então, assim, determine, tenha fé, assume as rédeas da sua vida e se fortaleça, porque eu tenho certeza que se eu conseguir, todo mundo consegue. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto